Qual é a forma mais rápida de você prosperar financeiramente? Eu fiz esses dias um vídeo falando sobre três formas de você ganhar 10 mil reais por mês. E eu citei lá algumas formas e existem N outras, mas muitas pessoas ficam na dúvida de qual é a forma mais rápida. E eu tinha muito essa dúvida, porque, óbvio, a gente quer que as coisas aconteçam e a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente. Só que, levou tempo até eu entender que a questão da velocidade não tem nada a ver com o quê. Não tem nada a ver com o que você faz. Mas sim, a forma mais rápida que existe para você prosperar é tendo a consciência de prosperidade. Tendo a consciência de prosperidade. Se você tiver a consciência de prosperidade, você irá prosperar em absolutamente qualquer coisa. Por quê? Porque a consciência cria a sua realidade. Se isso não faz sentido para você, assista outros vídeos. E, olha, é muito importante mesmo entender isso, porque, se não, você vai ficar como eu. E pode ser que já esteja, e que muitas pessoas, sei lá, 90 e tantos por cento das pessoas estão assim. Elas querem sair de uma situação, de um ponto A para um ponto B. Mas a gente aprendeu que isso deve ser feito através da luta, do esforço, do sacrifício. Então a gente fica buscando, ah, será que, por exemplo, nessa questão de ganhar dinheiro, o tempo inteiro aparece uma forma, principalmente quando se quer isso rapidamente. O que mais tem hoje em dia são pirâmides financeiras que prometem ganhos extraordinários em pouquíssimo tempo e tal. Infelizmente, muitas pessoas, pelo desespero em querer algo rápido, acabam sendo enganadas e tal. E acabam perdendo, muitas vezes, até o que não tem. Então, se você quer sair de um ponto A para um ponto B, sinta que já saiu do ponto A para o ponto B. Isso é ter consciência. Isso é ter a consciência de algo, tá? Então, ah, nossa, como seria bom se eu ganhasse 5 mil por mês? Então, o que eu vou fazer? Que ideias que pode ter para ganhar 5 mil por mês? Não, tenha a consciência de 5 mil por mês. E tendo a consciência, as ideias vêm. Tenha a consciência de 10 mil por mês. E tendo a consciência, as ideias vêm. Ou seja, sou grato e muito feliz por ganhar 10 mil por mês. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista o vídeo que eu gravei ontem, onde eu ensino passo a passo, passo a passo, como programar sua mente para especificamente 10 mil por mês. Mas você pode usar aquilo lá para absolutamente qualquer coisa, tá? Então, pare de ficar dando murro em ponta de faca, querendo mudar uma situação sem mudar a consciência antes. Tudo na sua vida que você vê é um reflexo do que está aqui, né? Então, esses dias eu até postei lá no Instagram, é uma frase que eu gosto muito. É, a vida é um reflexo do que você é por dentro. E não adianta querer mudar o reflexo, né? Se o meu cabelo estiver atrapalhado, não tem como eu querer mudar ele olhando para o espelho. Eu tenho que mudar aqui, tá? Então, antes de querer mudar aquilo que você faz, antes de querer fazer algo para que a sua situação mude, mude a sua consciência. sinta que a situação já mudou. Essa é a solução para absolutamente tudo, tá? E nesse vídeo de ontem, que eu postei ensinando, né? O passo a passo a programar mente para 10 mil reais, eu falei que amanhã eu vou lançar um novo combo de reprogramações subliminares. Se você me conhece há algum tempo, você sabe que essa é a minha principal especialidade. Eu tenho alguns vídeos aqui com centenas de milhares de visualizações com reprogramações subliminares. E eu resolvi criar uma reprogramação exclusivamente com esse objetivo, né? De programar a mente para ganhar 10 mil reais. E eu espero que você entenda, eu tenho sempre que reforçar isso, porque quando se fala, né? Programar a mente para um valor específico, pode achar que isso vai acontecer de forma mágica e definitivamente não é isso, tá? A forma de isso acontecer, eu expliquei isso em detalhes nesse vídeo que eu fiz ontem, inicialmente você limpar a sua mente de qualquer crença negativa que tenha com relação ao dinheiro, crença limitante, e criar o desejo de ganhar esse valor específico, né? De 10 mil reais. Depois disso, acreditar que é plenamente possível isso acontecer rapidamente. E depois disso, vem a consciência, ou seja, eu ganho 10 mil reais antes de ganhar isso, tá? Se isso faz sentido para você, amanhã vai ser o lançamento desse novo combo de reprogramações e esse lançamento vai ser feito em um grupo de WhatsApp, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se fizer sentido para você, clica aqui para você conhecer lá. Se não fizer sentido, pegue o que eu falei aqui para você. Não queira mudar o externo sem mudar o interno. A forma mais rápida de você mudar uma situação é mudando a sua consciência primeiro, tá? E para você mudar a sua consciência, uma das formas mais fáceis que eu particularmente conheço é através das reprogramações subliminares. Porque muitas vezes quando você quer mudar a sua consciência, né? Você afirma algo diferente, mas a mente é resistente e muitas vezes ela rejeita. Então, por isso que eu desenvolvi essa ferramenta. Então, novamente, se fizer sentido para você, clica aqui embaixo, vá lá para o grupo e participe desse lançamento de amanhã. Fez sentido aqui nossa conversa? Deixa aqui um comentário, deixa um like se fez sentido. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.